Tirar. Peraí. Tu não veio com nenhuma joia, não? João, minha filha! Ah, tá. Eu vim com joia. Eu vim com joia. Não é biju, é joia. É joia mesmo? O meu é joia mesmo. O meu também. Tá, essa aqui era da rainha, minha avó. Ah, não era da rainha, não. Mas é joia. Eu não sei de quem era, mas era joia. Diretora, anotado aí as duplinhas? Então, tá bom. A gente vai começar agora, será? Já, Blogs? Pega a tua Luísa Sons aí, ó. Olha, galera, vai começar de acordo com o que vocês decidirem. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Ih, olha lá. Eles foram no TVZ que eu tava? Deixa eu ver. Foram. Nem lembra, né? Lembro sim, cara. Nem lembro, gente. Lembro sim, eles foram no TVZ na minha temporada. Cantei com eles, cantei... Quer ver o que eu cantei? Cantei... Nem lembro o que canta também. Minha memória ficou ruim. Só um minuto. Gente, os fãs já estão se preparando. Ó, eu não sei quem é um, hein. Onde eles estão? Não me pede muita simpatia, não, tá? Que eu não sei quem é um, hein, ali. Sabe sim, cara. Você sabe? Eu não vi um, você viu? Os fãs? É. Não. Não, também não vi, não. Nem pode, gente. Nem pode ter acesso. Mas eles estão ali, ó. Então, já deu um risinho já pra mim, já. Eu que não tô bem. Qual vai ser a nossa primeira dupla? Vai ser Luísa, Sonza e... E Lennon, tá? Hum, quem será, hein? Luísa, Sonza e Lennon, gente. Ih, que disputa ruim, hein? Luísa, Sonza e Lennon. Fica quieta. É bom. Eita. Gente, eu vou tentar controlar a blogueirinha aqui, mas tá difícil, tá? Esse negócio podia ser mais arrumado. É linguaruda. É linguaruda. O que é isso aí? Quer papel, amiga? Ah, eu posso sair rapidinho pra me secar, gente? Pode, vai. Apresenta aí, beijo. Vai. Vou lá ver o show. Vai o caramba. Se seca e volta. Se seca e volta. Eles são os fãs? Eles já vão poder entrar? Vem cá, fãs. Ó, eu vou querer que vocês se apresentem, por favor. Fã de Luísa? Sente aqui a minha esquerda, então. Pera aí que eu vou te receber. Vem, convidado. Tu, fã de? Do Lennon. É, senta aí. No outro, no outro. No rosinha, no rosinha. Olha, eu sou amiga dos dois artistas, hein? Eu sou amiga de Luísa. Eu sou amiga de Lennon. Eu tô curiosa pra saber quem vai ganhar. Deixa eu trocar minhas fichas. Essas aqui todas eu posso te devolver? Porque eu já tô ficando confusa. O que que eu fico? Com essa? Ah, tá. Pera aí. Por que que eu vou começar? Vamos naquela de... Para o ímpar? Vamos. Fala bem antiga? Bom, deixa eu só me organizar aqui com as fichas. Funciona o seguinte. Vocês vão ter que responder o maior número de perguntas em um minuto sobre o ídolo de vocês. Quem acerta mais ganha essa etapa. E vai pra próxima etapa. Simples? Partiu. Tá nervosa? Tu tá com cara de nervosa. Tá nervosa? Muito. Eu tô nervosa. Você é fã da Luísa há quanto tempo? Desde 2019. Ai, tu? Eu acompanho o Lennon desde 2018. Tá. É tempo de saber bastante coisa. É. Dá tempo de saber bastante coisa. A gente pode definir num para o ímpar, diretor? A gente pode? Num pedra, papel, tesoura? Ou se tem alguma coisa aqui pra... Como eu quiser. Quer para o ímpar? Vamos para o ímpar? Vamos. Então vai. Tu. Pá. Ímpar. Então vai. Um, dois, três e já. Pá. Ganhou a banda do Lennon. Bora. Senta aqui, ó. Ih, tá cheia de ficha na mão, amiga. Cuidado, você trabalha. Tô quem é, hein? Ó, vamos lá. Quem é de quem aí que eu quero saber? Luísa Sonza. Luana. Sou fã do Lennon. Pronto. Sou fã do Lennon. Fica aqui do meu lado mesmo. Luísa Sonza. O que é teu nome? Ah, eu sou Roger. Roger, fã da Luísa. Fã do Lennon. Tá em casa? Tá tudo bem? É você? Ela é assim, gente. Ela é assim. Eu tô bem. Fã do Lennon, bem. Enfim, não conheço muito, mas acho ele um gostoso. Ele é, ele é. Então é isso, gente. Vamos começar esse game. Amiga, ela ganhou o Paroímpa. Porque a gente é bem madura. E o grande campeão.